Fala aí, beleza? Aqui que eu falo aqui, esse é o Serazinho do SBJ Eu já falei ali, beleza? Então, hoje nós estamos aqui Eu sou a minha família Eu tô na praia de Berthioga, velho Ó o mar, dá um pouquinho frio, tá? Vamos gravar esse gordo Surfando aqui, entendeu? Vamos ver se eu tô bom mesmo no surf, com essas pranchinhas velhas Aqui assim, ó Então vamos lá, né? Aqui é lá O ruim que meu celular não é a prova d'água Se não dava pra nós ir de boa Entendeu? Que dá pra ser pobre? Não te falo nada Não vai pra lá Ai! Não vai pra ser pobre? Não vai pra ser pobre?